No segundo dia eu vou falar, né, eu acho que alguns de vocês já devem ter escutado, né, quem ganhou não ganhou perdeu, quem perdeu não ganhou. Então daí, infelizmente, a gente estava vindo super bem, como, né, estava super bem a prova, e aí a gente acabou entrando num brejo e acabou ancorando nele. Mas, é, fico feliz de ter terminado a prova, né, muitos não terminaram aí, uma prova no final bem difícil, conseguimos terminar o campeonato brasileiro, isso é excelente, e o título sul-americano, que é bom demais. Pena que a equipe teve algumas baixas aí, né, preocupa um pouco, mas a gente sabe que está todo mundo bem, é isso que importa.